Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, vou trocar na bebida, sem nota E embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, e tome cana na minha guela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha guela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, e tome cana na minha guela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, e tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se bloquear de tudo na vida dela Alô, Chibuí, alô, Bacia, Ronaldo, Bahia. Nossa, aqui todo gosta. Nossa, aqui todo gosta. Eu fui, fui. 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 Eu fui, fui.